O ambiente familiar, às vezes, ele vai abaixar a sua frequência, ele vai abaixar a sua energia num ponto que você fica preso dentro daquela frequência baixa. E aí, vamos dizer assim, você fica mais vulnerável a pensamentos e sentimentos e por estar exposto a esse ambiente, você sente essas questões, você... A tua mãe, ela foi rejeitada também, ela passa a rejeição dela pra você, por quê? Porque ela não sabe ser diferente. Então, essa questão da maldição hereditária, além de ser algo espiritual, também é comportamental, emocional, por conta do ciclo do ambiente. Eu vejo as coisas muito difundidas uma na outra, sabe? Não é assim, por que maldição hereditária? Por que o demônio? Eu não gosto de utilizar essas linguagens, assim, extremamente religiosas. Então, eu acho que os dois estão falando da mesma coisa, tanto dessa questão da influência espiritual, como também dessa influência comportamental, emocional, diante do ambiente, diante das repetições de padrão. Só que aí tem gente que fala assim, muitos cristãos falam, cristãos, né? Muitos cristãos falam, não tem maldição hereditária pra quem é ele que tá em Cristo Jesus. Com toda certeza. Se tu tem clareza de quem tu é em Cristo, se tu sabe o que Jesus fez por você. Não tem, realmente não tem, porque tua mente já tá livre, você já tá liberta, tua mente tá renovada. Isso daqui, eu já tô lavado, eu já tô remido, eu já tratei esses traumas, eu já tratei essas dores. Eu já me libertei disso, através da renovação de mente, que ela é constante, e através também da exerção de autoridade, através dessa nova postura, desse novo posicionamento, da nova vida, da zoe que Cristo vem trazer. Então, realmente, eu concordo contigo, não tem. As pessoas, elas tendem muito assim, não é assim, é assado, não sei o quê. Então, mas estamos todos falando da mesma coisa, do mesmo assunto. É, mas só que é interessante, mesmo a pessoa que fala que o cristão não tem maldições, e eu concordo que você falou desse ponto de vista, mas só que esse grupo de pessoas que eu conheço alguns, a Bíblia fala que Jesus também levou as enfermidades, levou as doenças. O mesmo texto lá em Galatas, que fala que Jesus levou as maldições, fala que ele levou as doenças. Mas as doenças eles aceitam, as maldições não. Então, assim como você tem que ser radical nas maldições, tem que ser nas enfermidades, mas leva... Mas ninguém ora por cura, né? Ninguém ora por cura. E eu falo assim, tudo que Jesus conquistou na cruz, baseado naquela música, é direito nosso, mas só que nós temos que tomar posse. É o acesso. É o acesso, tomar posse da cura, da libertação, da maldição, isso tudo, porque você fala clareza, né? É porque a palavra diz que o mundo jaz no maligno. E aí Jesus fala, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então, é como se fosse muito mais fácil você ser pego pelo mal do que pelo bem, né? É muito mais fácil você ficar ali no polo negativo, no pessimismo e tudo mais, do que você tá no bem. Então, existe uma construção de um esforço, de você buscar. Senhor, eu quero isso, eu acesso isso, eu leio a palavra, eu medito nisso. Eu falo pras minhas mentoradas e a gente, depois do curso de identidade, cara, foi muito poderoso. Foi simples, mas extremamente poderoso. Porque, ah, cara, é muito diferente quando você fala do que você vive. É muito diferente você replicar uma coisa que você estudou, que você leu, e você falar de algo que Deus fez na tua vida. Então, esses testemunhos, o ambiente que a gente cria na academia tem sido tão glorioso. E aí, as alunas, elas têm falado, que eu falo pra elas, gente, leiam novamente, várias vezes, não sei se eu falei isso no podcast passado, o livro de Efésios, Colossenses, Tessalonesenses. Leia em primeira pessoa, tu vai ver a loucura que vai ser a explosão na tua cabeça. Leia em Efésios 1, 2, 3, 4, 5, 6, em primeira pessoa. Tu vai falar assim, meu Deus, como é que eu nunca vi isso aqui antes? É muito poderoso, porque são verdades muito profundas, que quando você acessa, quando tu abre essa porta, já tá disponível, já tá disponível. O evangelho, ele não é sobre o que você vai fazer, é sobre aceitar o que já foi feito. O teu esforço é aceitar o que Jesus já fez. É só isso. É verdade, glória a Deus. E o pessoal, você falando da academia, alguns talvez vão perguntar, e como faz pra entrar? Tem vaga ou já tá fechada? A gente vai abrir novamente. Eu deixo liberado alguns cursos da academia por fora, então o curso de identidade tá liberado, tá aberto, tá no perpétuo, então você pode entrar quando você quiser. É só você... Mandar uma mensagem lá no direct, tem que botar lá no link na bio, eu não botei agora, que eu lembrei bem o que você falou, vou botar lá no link na bio. Olha lá no link na bio, que vai ter lá o curso de identidade pra você entrar. A academia, a gente já tá movimentando aqui uma nova abertura de uma nova turma pra vocês conseguirem entrar também, então fica de olho lá no Instagram, que logo você vai poder entrar na academia de forma completa também. Fala aí o seu Instagram pra eles. Instagram e o canal no YouTube. Milena Grisoli é em todas as redes. Meu Deus. Sei que muita gente tá testemunhando. Eu creio que esse programa vai curar muitas pessoas. Pegando esse gancho aqui, também o conhecimento é algo que pode ajudar você. O conhecimento, conhecereis a verdade, a verdade vai vos libertar. E também lá em Osé, eu acho que é Osé que diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Quatro, seis. Quatro, seis, ó. Eu falo muito isso. O povo perece por falta de conhecimento. Então eu preparei dez e-books aí, dez livros digitais pra ler no celular, tablet, computador. Dez e-books para mulher de Deus, mulher cristã. Vai te edificar, vai trazer conhecimento. E você pode adquirir com preço menor do que uma pizza. Hoje mesmo eu tô aqui, desde de manhã aqui no estúdio que eu já gravei um programa, já gastei esse dinheiro desse e-book. Só um já vale o preço que eu tô vendendo dez. E é uma forma de você abençoar o canal também. Então vai tá aqui na descrição, primeiro link. ou no primeiro comentário fixado, você pode adquirir esse e-book. Com certeza vai ajudar você. Você coloca o seu e-mail certinho, que eu coloquei o e-book na Hotmart. E a própria Hotmart vai mandar o acesso pra você. Coloca o e-mail certinho, porque tem gente que erra até na hora de colocar o e-mail. Coloca o e-mail... É minha cara fazer isso. Você vê a caixa de entrada, vê a caixa de spam, porque vai abençoar aqui o canal e vai abençoar você. Você vai ter dez livros pra ler. Conhecimento é uma forma de também Deus se libertar, de curar, em nome de Jesus.